Estamos aqui no consultório da nutricionista Fabiana e aqui nessa janela ela tem uma persiana no modelo Double Vision Plus. Mas a gente aproveitou a visita aqui nesse consultório para te mostrar mais duas opções de modelos para esse ambiente. Então vem comigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Fácil Persianas. Eu sou a Rai e antes da gente começar eu quero te lembrar que esse é o segundo vídeo que a gente está fazendo aqui no consultório da Fab. Se você quiser assistir o primeiro vídeo que a gente fez aqui mostrando a persiana Double Vision Plus nesse ambiente, clica aqui nesse card. Agora nesse vídeo eu quero te mostrar como a rolo tela solar 1% causa um efeito mágico nesse ambiente. Já vimos que o conceito deste consultório é bem clean, mas ao mesmo tempo cheio de vida. O interessante deste modelo 1% é a abertura das tramas do tecido, ou seja, ele filtra 99% da luz externa. Como você pode ver, parece que é uma persiana Blackout, porém quando a gente for apagar as luzes, você vai ver que vai entrar claridade dentro do ambiente. Agora, se você busca um ambiente um pouco mais claro, te sugiro você entrar no nosso site e conhecer as opções da persiana Rolotela Solar 3% e a 5%. Esse tecido é composto por 75% PVC e 25% fibra de vidro, o que o torna resistente a ambientes úmidos, bem como o calor dos raios UV. Ele bloqueia esse calor de maneira que os móveis fiquem protegidos das queimaduras do sol. Aqui a gente tem um acionamento por cordinhas, que é super prático e dinâmico, mas você também tem a opção de motorizar a tua persiana. Inclusive, você pode conectar ela com a tua Lexa. Eu tenho na minha casa e eu acho que fica um sistema super prático e confortável. Agora me conta o que você achou dessa Rolotela Solar 1% aqui nesse consultório. Deixa o teu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. E a nossa segunda opção pra cá é um novo modelo de tecido blackout disponível no nosso site, o texturizado. Olha o detalhe deste tecido. Eu acho incrível o relevo que compõe essas linhas. Esse modelo tem a parte de trás com um aspecto mais aveludado, super sofisticado. Diferente do modelo Rolotela Solar 1% que a gente viu nesse vídeo, esse tecido texturizado, ele é blackout. Se a gente for apagar as luzes, nada de luminosidade vai passar através do tecido. Essa Rolotela Texturizada está na cor beige. Mas se você quiser conhecer as nossas outras opções de cores, você pode acessar o nosso site aqui no link da descrição. Agora eu vou te mostrar as três opções de persianas que exploramos aqui nesse ambiente. E você vai me contar aqui nos comentários qual você mais gostou. Depois que você deixar o seu comentário, eu espero o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.